Bom dia a todos, estamos aqui com o nosso vídeo inteligente interativo de novo, cabelo meio louco, saindo do banho, o vento daqui, mas tudo bem, estamos aqui firme, forte e lembrando a vocês que pela primeira vez aqui, a que eu me lembro acho que é a primeira vez, ontem eu postei ali, vou falar sobre o dever na quinta-feira, putz, passou um tempo, alguém me chamou a atenção, grego, o dever já é o programa número tal a falar aqui. Beleza, já achei estranho né, aí tá, me empenhei, me concentrei aqui tal, 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 avatars, puta vida, vamos falar de avatars aí, mas grego, desculpa eu ser inoportuna, que tal, mas tá aí, você já falou de novo sobre avatars. Beleza, aí eu falo, terceiro tema, magia teúrgica, aí acharam que não é momento de falar sobre magia? Já falou, é, tem razão, já foi falado também sobre magia, então, aí, um bom sinal aqui de que o canal aqui ou tá entupido ou tá pedindo aí uma reciclagem, né, o canal, depois, hoje é o programa número 200 aqui do, 200 aqui do Vida Inteligente Interativo, 200, 200, sabe o que é 200 programas? Eu dei um tema aqui, isso aqui é isso, hoje é o programa número 200 com o tema devoção e omissão, é o tema de hoje, então tá aí. Então, depois, como eu quero fechar o ano aqui, vamos fechar o ano com o Jorge, no dia 19, acho que 19, então aí, por sugestão de ler, né, vendo que o canal aqui entupiu, tá, sabe, retífica, né, então vai ser, o tema vai ser o que é a realidade, vocês estão recebendo em primeira mão, nem postei isso aí ainda, tá, o que é a realidade. Então, é isso aí. Então, deixa eu cumprimentar todo mundo hoje, bom dia, Wookie Bumble, legal, Wookie Bumble, fica difícil até de pronunciar, mas vamos lá. Beto, Gabriel de Curitiba, André, Alexandre, Marcos Freitas, Lucas Prestes, Cândido, Lígia, Wookie Pums, nossa, Wookie Pums, deve ser bom esse aqui, Wookie Pums, isso, não pode falar besteira aqui, Wookie Bumble, Wookie Pums, nossa senhora, é isso aí, Wookie Pums, Lígia, essas boas almas que estão aí, ensine essas pessoas a colocarem seus nomes aqui, por favor, né, ou se não quiser colocar também não tem problema, né, vai participar do Vídeo Inteligente aqui, quem sabe a gente some alguma coisa. Bom, Cândido, justificando a inconstância aqui, fazendo curso nesse horário, não tem que justificar, Cândido, aqui a casa é aberta, participa quem quer, como pode, Viviane Véspero, bom dia, Viviane, nossa senhora, e nós não trouxemos guarda-chuva hoje, não trouxemos guarda-chuva, então tá aqui, ô, que bacana, estão batendo aqui em cima, pra variar, o estúdio Vídeo Inteligente, cheio, ou será que é de lá de baixo, né? Nossa, é de cima, não sei, de repente aqui, tá aí, ó, de repente alguém tá chamando a gente aqui, a Márcia também chegou agora, vamos lá, tá, então deixa eu abrir aqui a câmera, pra apresentar vocês aqui, pra, a pessoa que chegou aqui, o programa começou um minuto mais tarde, vou mostrar por quê, por quê começou um minuto mais tarde, né, por quê, este senhor aqui, ó, ele não consegue chegar, ele não consegue chegar na hora, então tá aqui, então aí, né, o que aconteceu, tá aí, aconteceu isso, então agora nós vamos aqui, tá, você sabe que eu tenho recebido, olha, eu sou, olha, se existir esse treco de carma, se existir resgate, essas coisas todas, olha, 0,10% eu acho que eu queimei, porque a turma reclama, aqui, por exemplo, já vão reclamar hoje, hoje, nós achamos, não, 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 sempre mais, hoje, reclamo, você fica em segundo plano, você fica em segundo plano, aqui, 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 você tem que rir, você tem que rir, você tem que rir, mas pô, você fica em segundo plano, e por que não, ele tem que ficar na frente, e tudo isso aqui, e tal, e tal, e tal, e tal, mas, minha querida, me desculpe, não é assim, aí nem respondi, na verdade eu nem respondi, porque, então é assim, né, você fica, você fica escondido, e tal, 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 mas tudo bem, tem que rir, né, olha, interruboriza, mas eu tenho que, vocês não fazem ideia nesse YouTube, peguem um dia, vocês querem rir, vocês querem rir, não precisa de tesoura total, não precisa de coisa nenhuma, vai nos nossos vídeos aqui no YouTube, entendeu, e vê o comentário do pessoal, aí vocês vão ver o que é, eu nunca fui, não, eu uma vez, comecei há anos, aí eu vi um cara, que ele, assim, sistematicamente, ele ficava... Enchendo a paciência, né, isso, mas ele assistia, pelo menos. É, não, eu fui, porque era o canal dele, e aí ele é um canal, assim, desses devotos religiosos, e tal, mas tudo bem, ligado à igreja, assim, quem se expõe é para isso mesmo, né, cada um no seu caminho. São todos bem-vindos aqui, como eu disse aqui, né, então é isso, bom, então, comunicando mais uma vez, Jorge e eu estaremos na quinta-feira, no Vírio Inteligente, fazendo o encerramento do Vírio Inteligente, né, deste ano, e porque a televisão entra em recesso de 20 de dezembro a 6 de janeiro, né, o Vírio Inteligente volta dia 9 de janeiro depois, né, enquanto isso nós vamos falar, então, o que é a realidade. Bom tema, bom tema, você escolheu, né, bom tema, porque é... É complicado, é mesmo? Eu estava de manhã vindo para o trabalho, e daí estava olhando para o céu, ver como é que está, né. Chega um pouquinho mais para cá, senão vão me reclamar, agora sim, você tem que ficar aí... É que ele é menor do que eu, por isso que ele fica em segundo plano, né. Eu fico assim... Então, eu estava vindo, e aí estava olhando para o céu, né, e reparando nas pessoas assim, Aí você conseguia perguntar para as pessoas, assim, durante o dia, assim, quanto tempo é que você não olha o céu, porque ninguém olha, e a gente vê, assim, o mundo das pessoas é da sobrancelha para baixo. Com certeza. Eu olho, eu sei que você olha também. Nossa, eu olho para ver como é que estão as coisas. Adoro, adoro. Então, tem que ver como é que estão as coisas, né. E aí você perde a noção do que é a realidade, daí quando você, ontem você mandou um e-mail no negócio da teurgia, né, a gente já conversou sobre magia há um tempo atrás, né. De qualquer maneira, eu acho que a questão, a teurgia e a magia prática, com a qual você colocou no seu e-mail, ainda é cedo para a gente conversar, mas ele vai conversar. Daí me ocorreu de te propor, que é uma coisa típica, né, eu procuro um assunto para você, né, que é... É, mas quando dá tilt, tem que ir, tem que dar. É, mas eu acho que sim, é que nem assim, você fez 200 programas aqui, escolhendo o assunto todo dia, mais antes de quinta, mais não sei o quê, é porque realmente, assim, às vezes tem que dar uma paradinha. É, com certeza, com certeza, um recesso é bom. Eu disse para você, quando você foi começar o Víde Inteligente Interativo. Falou, falou. Que era um processo quase impossível de tocar, escolhendo... Mas eu adoro coisas impossíveis. Não, você mostrou que é possível, você está fazendo 200 programas, né. O outro lá, a gente está há oito anos fazendo, tem quantos, 160? É, 170, mais 170. Oito anos, mas tem 200 aqui e meio ano, né. Exatamente, é isso aí. Então, está aí, ó. Bom dia a todos. Você será bem-vindo, você e quem você trouxer. Não, Alexandre, eu nunca atraso, eu sempre estou no tempo com as coisas, porque às vezes acontece mais cedo. O tempo dele é... Eu falei para o Gregor, eu estava tentando acertar umas coisas no site da sociedade, daí assim que terminou eu saí, desabalado a carreira para a vida aqui. Está aí, ó. Bom, o tema que se apresentou ontem à noite aqui, pelo menos aqui para o Víde Inteligente Interativo, deu certo, né. Foi exatamente devoção e omissão. Devoção. E omissão. As pessoas, nossa, eu acho maravilhoso, acho maravilhoso todas as pessoas que são... Quando eu tinha um trabalho para entregar, eu estava falando, eu acho que eu estou com o sonho. O negócio lá naquele outro, que eu enviado para fazer. E aí, o prazo final era duas horas, né. Ah, sim, eu sei o que você fez. Não, eu fui deixando, aí quando eu consegui entregar, faltava 30 segundos para fechar o prazo. Porque eu nunca fui tão cachorro assim. A gente entrega em cima da hora para ter aquele desafio de fazer a coisa assim, né. Mas ontem à noite só assim, daí eu estou cansado. E se desse pano ali, você estava ferrado ali no sistema. Sim. Então, está aí, ó. Não, é uma maneira tosca de fazer as coisas, mas com as partes. Então, bom, falando então da devoção, acho maravilhoso as pessoas que têm devoção a alguma coisa, né. É bacana, é fantástico. Isso que isso mostra, é uma prova para quem consegue perceber, além de enxergar e ver, perceber que se você é capaz de ter devoção por alguma coisa, você é capaz de ter devoção por tudo. Então, é um sinal de que isso é capaz, né. Ao mesmo tempo, as pessoas devotas, muitas das pessoas devotas, são também, geralmente, as omissas. Então, isso que eu queria debater com vocês hoje, porque eu que vivo no meio do povo, eu que sou um homem público, eu que convivo com tudo isso, eu percebo muito claramente que as pessoas mais devotas, geralmente, também são as pessoas mais omissas. Ou seja, elas têm devoção, vamos dizer, por um santo ou por alguma imagem. Então, elas guardam os seus recursos, programam com antecedência, focam tudo isso aqui, vão lá onde tem que ir, né, homenagear, fazer reverência, tudo isso aqui. E, geralmente, geralmente compram apetrechos ou acendem velas, tudo isso aqui, para causa própria, né, causa própria. Vão lá, acham que fizeram um sacrifício, e o santo exige, geralmente, um sacrifício na cabeça dessas pessoas, e essas pessoas indo lá fazem, e acabou. No resto do ano, não fazem absolutamente mais nada, né, acham que já fizeram, e são omissas a causas sociais, a uma série de coisas. Então, foi bom até o Jorge aparecer aqui, porque ele é o fiel da balança, né. Tá, já vou falar aqui, Lígia. Ele é o fiel da balança, ele já vê por outro aspecto. O que você disse outro dia ali? Nós trocamos um e-mail, o Jorge e eu, e não importa o conteúdo. Ele disse, você, como é que foi? Você, eu falei com a razão e você com o coração, foi isso que você falou? Foi emoção. Hã? Foi emoção. Quem não? Foi assim? Sim. Não, oração. É, coração. É, coração e emoção, tá certo. Então, é isso aí. Então, é bom. Falou por isso que a gente se dá bem, disse ele, que é exatamente por isso, né. Então, eu quero saber o ponto de vista dele, sobre esse aspecto de vocês, claro. Deixa eu ver, antes de a gente começar, antes de eu passar a palavra para o Jorge. Lígia, grego, mensagem da Nádia. Ela está ouvindo, mas não pode digitar. Estou repassando a mensagem a ela. Sim, tem um, a Viviane também tem esse problema, porque essas pessoas trabalham com tablet, né. E eu tenho programa para tablet, as pessoas não assistem no tablet, no iPhone, onde quer que seja, só que não podem, não podem interagir. Para interagir, o meu servidor aqui pediu, disse que pode me ver os custos de desenvolver um aplicativo. Mas custo é um negócio que eu não quero nem ouvir falar, tá. Não quero nem ouvir falar, porque eu já sei quem tem que arcar, né. Então, pronto. Se der, eu arco. Se não der, pacientes vão continuar interagindo ou vão buscar um computador. Se der, eu arco. Se não der, eu círculo. Círculo, eles vão embora. Exatamente, é isso aí. Círculo. Lígia, pede para o grego abordar um dia gratidão e compaixão. São assuntos esotéricos que devem ser abordados por um ponto de vista mais teosófico, esotérico. Sei lá, já falamos sobre gratidão e compaixão? Já, né. Muitas vezes já falamos. Lígia, pode ver nos 168 programas lá que tem, né. Ou então aqui, né, com a participação do Jorge aqui. Mas, grego, eu pedi para você ver o custo. Eu sei. Eu pedi para o cara ver. Ele vai ver e vai dizer. Entendi que a mensagem da Nádia... Entendi, grego? Entendi, Lígia? Então, passa a mensagem para ela também. Eu estou falando, aproveitei para dizer que as pessoas têm encontrado dificuldade nos tablets, nos iPhones, tal, tal, tal. Assistem, mas não podem interagir. Precisaria de um aplicativo que o cara vai entrar em férias agora, né. Ele também tem direito a isso, né. Ele vai ficar 16 a 6, alguma coisa assim. Então, é tudo bem. Nessa época, todo mundo para, né. Para festa, para encher a barriga, para dar presente, né. Para neto, para... Nossa, que lindo, né, todo mundo. Nossa Senhora, que maravilha. Quanta confraternização. E é uma coisa que é muito engraçada, né. Como é que é a projeção do conceito de felicidade, né. As pessoas vivem, assim, 11 meses e meio preocupadas de suculhos e aborrecidos. Quando entra na Nádia, tem 15 dias aí entre o Natal e o primeiro do ano. Então, tudo é beleza, tudo é fraternidade. Todos são amigos, tudo bem se consome. E tem a fartura, a fartura que não teve durante todo o ano, tem nesses dias. E aí, as pessoas andam, assim, felizes, carregando as sacolas. Quando eu tenho que encontrar alguma coisa assim, eu... Sim, uma coisa que eu vou confessar aqui, porque você está no salário, você está no salário. Eu fico com vergonha de andar com a sacola. Então, geralmente eu peço para pegar com a licença de sacola, embulhar ou disfarçar. Porque eu me sinto constrangido de pegar e consumir, sabe. Ah, Vitor, como se eu fizer... É... Calma, velho, dá para ouvir? Não, dá para ouvir, mas espera aí, deixa eu passar aqui um pouquinho. É que vocês estão fazendo recortes, meu irmão. Quanto está lá aí, ô Caldete? Que deu? Porra, eu sei, mas essa barulheira pode essa hora, porra? Estou sentindo aí, cacete. Que caçona desse prazer? O grego põe ali na janela agora, passou o maior sabão no povo inteiro, no universo. Usando só palavras invisíveis. É, não precisa ter uma... Não, não, legal. Não precisa ter uma cana, hein, mas... É, eu tenho que vir aqui. As leis são feitas para serem não cumpridas aqui, né. Quero saber se é do elevador ou não. O horário comercial não pode ter barulho, caramba. Isso é lei, lei. Ah, isso é verdade. Não é, pô. Eu quero que venha aqui de madrugada, faça isso aqui depois das 18. Por que abrir a sessão? Entendeu? Então tá aí. Mas alguém vai fazer nada. Quando ele estiver dormindo, vai estar transmitindo agora. Mas vamos dar um pernilongo. É, vocês estão ouvindo aqui? Na sacanagem é você pegar o pernilongo e não matar o pernilongo. Ele vai pegar ele na boca, ziii, na orelha dele, para dentro. O quanto é bom ele ficar subindo. Ou mordei na perna, ele não. É, então. Bom. Ixi, olha quanta sugestão de pauta. Eu já falei aqui. Só que eu menti. E quando eu disse que nós temos pauta até 3005, eu menti. Que a pauta já passou para 2014, já. De tanta sugestão que nós recebemos já aqui. Sugestão de tema. O Gabriel de Curitiba está dando mais um, né. Pecados dos capitais. Não, o coração não é o centro do sabedoria. E já falamos sobre os sete pecados dos capitais. Pode ver, senhor Gabriel. Se ligar ao sistema endócrino. Um programa inteiro sobre os pecados dos capitais. E também onde se fala sobre o sistema endócrino. Foi um ou dois. O síndico está para lá, Luiz. É, aí a gente abordou essa questão da relação dos pecados dos capitais com os desvios do sistema endócrino. É, isso aí. Isso nós fizemos. Então está aí. Bom. Não, Paulo. Tem em espanhol a obra dele toda. Quase toda. E alguns só em, nem em inglês. Alguns só em francês. Então vou voltar aqui, porque estão falando aqui. Vou sinal que o meu olho está piorando. Porque o óculos que era só para olhar, assim, pertinho. Agora eu já consigo ler. Meio embaçado, mas consigo ler lá ainda. Ah, passei aqui o que a Viviane tinha dito. Viviane, eu não vejo devoção como um aspecto negativo. Porque de uma forma ou de outra, a pessoa está iniciando o caminho e não julga esse caminho. Eu falei justamente o contrário, que devoção é uma coisa maravilhosa. E a Viviane está dizendo aqui. Não, eu não vejo a devoção como um aspecto negativo. Eu não falei em um momento algum de um aspecto negativo. Eu falei que é lindo. Eu disse que os devotos são omissos. É isso que eu falei. Como tudo, tem dois aspectos. Tem um aspecto positivo, que quando você é devoto de alguma coisa, significa que você saiu daquela inércia, que você deixou de se comportar como um chuchu ou como uma pedra e você optou por alguma coisa mesmo que seja errada, nesse aspecto é positivo. Aí, como o primeiro momento, que você sair da inércia. Agora, você permanecer na devoção ou colocar o teu limite de vida em função de alguma coisa mística e devocional, aí é contra a lei, aí não tem valor nenhum, porque você vai nascer e morrer como um chuchu, não adianta nada. Então, acho que na quinta-feira, e na quinta-feira, o tema de hoje vai ter um bom complemento, né, porque sobre o que é a realidade juntamente com a devoção, né, muita gente acredita aí em uma série de coisas aí que aí nós vamos, conflita com a realidade, mas vamos lá. E, ô Jorge, então a devoção, você disse que é uma coisa que eu também já disse, que é uma coisa sadia, bacana, é prova de que você é capaz de focar em alguma coisa, então se você é capaz de focar em alguma coisa, você é capaz de ampliar esse foco para muitas outras coisas, né. Na verdade, se você ampliar isso, você consegue, é tudo isso aí que a gente vem falando todo esse tempo que existe em vida inteligente. Agora, tem um aspecto que, assim, é que quando se fala de devoção, se enfrenta logo nessa coisa místico-devocional ligada a uma religião, né. Agora, tem devoção à causa. Isso também, claro. Tem devoção à verdade, que você entende, né, que é vita in penere vero, que era uma frase, assim, uma das preferidas do nosso amigo, né, que é dedicar a vida à verdade, ou devotar a vida à verdade. Então, aí, isso é mais alta devoção, mais sublime devoção é a devoção da busca pela verdade. E ela não é uma devoção opressora, ela não te limita, ela não te destrói, não faz nada. Ao contrário da devoção místico-devocional, que ela te limita e te destrói numa... Porque ela pode te surga a vitalidade e não te devolve nada. Porque ela costuma pedir o grande problema, né, da devoção. É, o devotonístico, essa aí que eu gostei. Como é que é místico? O místico-devocional? Essa aí, essa aí. É, porque ele se transforma num pedidor profissional. Você pede sempre pra alguém te proteger, te dar, te alimentar, não sei o que, te guardar o céu. Na terra também. Pede não só pra lá, pra cá também. Não, você pede todos os dias, né, você pede pra que dê certo isso, dê certo aquilo, assim, uma velha. Você começa a oferecer coisa e pedir coisa pra todo mundo, menos pra quem você tem que pedir, né, porque é pra você. É isso aí. É, não, abordou legal, porque o que mais tem é pedinte, né, solicitante. É. E aí é que tá, o que eu queria... E gera uma... Desculpa, só. Fala, fala. Gera uma... Uma geração de revoltados, né. Porque alguém vem e mente pra você e fala assim, não, eu represento Deus, me segue, porque comigo você tá bem. Aí, então, já que você representa Deus, eu vou pegar e sou um devoto desse camarada aí. Já que eu sou um devoto e eu sigo, e eu pago pra você falar meu nome pra ele, eu assino ele, qualquer coisa, então eu vou começar a pedir. Só que daí, quando você tem que pedir, o cara que tá te cobrando como intermediário, ela fala, não, não pede pra mim. Pague pra mim o dízimo, mas peça pra Deus. Aí você começa a pedir, né. Só que Deus não vai ouvir. Deus não é um call center, não é um ombudsman, do universo. Sequer existe. Sequer existe. Antropomorfizado, não, não é. E aí, obviamente, não vai te dar... Já falamos isso no tema oração, no poder da oração. Não vai te dar o retorno. Se você se dedica, faz, cumpre, diz, eu sou uma pessoa boa, eu sempre peço pra Deus, eu sou um devoto e não me atende. E aí você passa aquele estágio, assim, de místico, devocional, devotado, pra revoltado. É verdade. É verdade. E vai se revoltar contra tudo e contra todos e transformar a sua vida em uma coisa totalmente amarga. É um mar de vinagre, de mar de lágrimas. Não leva ninguém a lugar nenhum. Tá, agora me diz aqui, já que nós estamos vendo esse tema aqui, que é exatamente o problema disso. Por que que o tema vai mais longe? Por que que o devoto, o devoto, generalizando, ele é também egoísta? Por quê? Talvez você não concorde, né, mas... Em certo aspecto, sim. Agora, tem um outro aspecto aí que a gente pode conseguir comentar, que é feliz. O devoto, na sua ignorância, ele é feliz. Tá, concordo. Concordo, sim. Ele é feliz porque ele se funda o mundo naquele espaço e ele encontra um ponto de apoio e fica pedindo. Fica pedindo e se dividindo. E fica com a esperança, né, que vai ser atendido e vai renovando o seu pedido. E a esperança vem do espectro, quer ver, né. Só que ele pede sem ver aquilo que ele deseja, depois não vai acontecer. E aí o devoto, ele passa da devoção e da felicidade pra revolta e pra descrença. Aí, quando ele chega na parte da descrença, ele já fica por gravidade ali naquele lugar onde ele tá, pela falta de uma outra coisa pra ser ele de volta. Então, às vezes, é comum a pessoa ficar pulando de devoções. Então, eles dizem, se não, eu tô nessa religião, essa é a melhor do mundo, eu sou eu com fácil, eu tô com a autoflagelação 100%, mas não me atendeu porque eu não consegui ser próspero. Então, eu vou pra outra. É o que ela vai, né, do... É isso aí. Sabe, de adorar a cruz ansata, tomar o chá da Amazônia e volta e vai pra esse, pra aquele e tal. Parece só uma série de desilusões, de revolta e essas coisas. E sim. Com relação a ser omisso, que você falou, né, e ser egoísta, né, é porque se o devoto, na hora em que ele fosse pedir alguma coisa, ele não se preocupasse só consigo mesmo, mas ele disse, não, eu quero que a humanidade inteira tenha aquilo que eu também gostaria de ter, que a humanidade inteira esteja da maneira como eu também gostaria de estar. No fazer isso, automaticamente, ele começa a quebrar aqueles grilhões que o prendem à devoção, e em vez de ser misto devocional, ele, por conta própria... Se ele tiver essa consciência, ele já vai ser egoísta. Ele já vai começar a sair, assim, que aquilo que oprime, aquilo que escraviza um devoto, ele em si não se altera porque ele é um gênio, ele é um conglomerado de crenças, né, que faz com que a pessoa se aprisione e se alimenta. Na medida em que a pessoa vai evoluindo, a questão de crenças, ele permanece a destaque. Quem muda não é a crença, é a pessoa que deixa de acreditar. A força, a crise, o encelo, continua, porque sempre vai ter um crente para aquilo. É como um caminho, um caminho errado. O caminho errado existe porque alguém está andando, se ninguém estivesse andando, aquele caminho não existia. Claro, claro. A crença é a mesma coisa, só tem um devoto, assim, loucamente crente naquilo. Há uma simbiose, onde a crença louca em alguma coisa tem o seu retorno de alimentação e transforma aquele louco mais louco e fica uma coisa assim, sabe? Aquele eixo supremo, onde você adora uma nuvem, achando que aquela nuvem é Deus. Dá um vento e você cai na realidade. Me diz uma coisa, agora vamos ver, na questão da omissão, né? A gente percebe que as pessoas mais omissas, as pessoas mais omissas estão, geralmente ligadas a uma devoção. Vamos fazer assim para ficar inteligível, né? Eu sou devoto de tudo, mas ao mesmo tempo sou omisso com uma série de coisas. Todo mundo, eu percebo isso claramente. Agora, a minha pergunta é a seguinte, perante a lei, essa coisa que chamam de lei, como a lei vê um ser omisso? Ah, não sei o que, está dentro do livre-arbítrio. Eu queria uma resposta mais ampla, uma resposta mais, como é que se diz? Mais convincente de que, por que que essas pessoas que pseudamente, pseudamente, eu comecei a gostar muito dessa palavra pseudamente, ultimamente. Urra, rapaz. Nossa, nossa senhora. É a gente, é a ignorância. Se todos eles resolveram desfilar na minha frente aqui. Eu tenho, nossa, deve ser coisa bacana, mas é legal. E eu quero saber, como é que a lei vê isso aqui? Porque eu sempre pensei o seguinte, Jorge, eu posso enganar você, posso enganar vocês aqui, né? Posso enganar mim mesmo, mas tem alguém, alguma coisa que eu tenho certeza que eu não engano. Eu não sei o que que é, eu não sei o que que é, confesso que eu não sei o que que é. Mas eu sinto que aquela coisa, isso aí eu não engano, né? Isso aí que faz com que... E é muito interessante, isso é o que eu te deixo chocado, né? Porque assim, então você vê esses camaradas assim, que conduzem as religiões... Aparecem aí na tela, senão eu vou tomar cacete depois ali na... Então, esses camaradas que conduzem as religiões, as ordens, não sei o que e tal, por exemplo, que as pessoas... E é uma coisa que assim, que daí me deixo chocado, que assim, quando acaba a farra e tal, acabou a sessão de catar dinheiro, então assim, daí o cara vai, ele partiu, partiu, ficou com uma sacola preta, o cara foi, falou, não sei o que, fez um rito lá que nem ele não fez. Aí ele vai se fechar dentro do aposento dele. Como é que alguém vive com o segulano sabendo que ele não só não acredita no que faz, como ele vende aquela mentira a um terceiro? Ah, então, e aí? Entende? Não, aí é o seguinte, você vai ter que vendir aquele negócio. Então assim, se tem alguém para quem você não pode mentir, isso é o que humanamente nós chamamos de karma. Karma. Isso não tem como, porque cada ação feita, cada pensamento feito, cada emoção que tem ativo, e que você saiba que aquilo não corresponde, você saiba que está alisando alguém, você saiba que você está enganando, indibriando, que está cerceando a visão real de alguém, transformou essa pessoa de um ser humano num escravo devocional, num misto devocional, isso tudo gera um conglomerado, um torvelinho de desníveis, em termos de existência, porque eles tendem a vir a si, sabe, como um melâmpago depois que você resolveu. Entendeu? Como é que essa questão, então, do... Vamos lá. Isso aqui é até interessante, antes de ver, eu vejo alguma coisa, alguma situação que eu poderia participar. Certo? Mas eu me omito. Me omito. Essa omissão, essa omissão pode me gerar karma, ou pode me gerar karma, já que você falou de karma agora há pouco, foi daí que puxou isso, ou pode me gerar karma e eu me meter em alguma coisa que eu devia ficar omisso? Não. Como é que é isso aí? É questão do dever de cada um, né? Cada um deve exercitar, exercer o seu dever dentro da neutralidade. Você está vendo uma ação. Aí você vai agir. De que maneira você vai agir? Se você vai se envolver, foi pior do que não ter esse dever. Então, você tem que se envolver e agir naquilo que você está vendo, mas, neutralmente, compreendendo o que está acontecendo e lançando luz aos envolvidos. Não adianta se meter na... Como é que você vai ter isso aqui em fração de segundos, vamos dizer, esse discernimento assim? Tudo bem. Às vezes você tem que... É igual a respirar. Pode ser controlar a sua própria vida. Eu não sei como não fazer, como fazer o dia a dia. Então, a maneira como você vai interferir nas coisas é que determina o que é emoção e o que é razoabilidade. Sim. Entende? Aí, se você vai interferir para se envolver e é, então, gerante, o discernimento do karma que não tem nada a ver com o processo evolucional, aí vem, para que fazer isso? Então, é muito mais simples você sentar e analisar o que aconteceu e se te pedir e você dar opinião a respeito. Está voltando, então. Gostei. Está entendido. Mas aí você já tem que ter um grau de consciência, né? Não, é só arrepender os instintos. É, exatamente. Porque quando o estranho é uma confusão, quem tende a fazer você dar o primeiro passo e proferir a primeira frase, não é você. É aquilo que em você adora é uma confusão. Estou porque, assim, agora pensando ali, assim, não tem nada melhor que uma grande confusão. Sim, sim. Se alimenta distante. Você no meio de uma confusão, assim, sabe? É como uma grande batalha. Você bate em todos e apanha em todos. O negócio, assim, é sensacional. Não é. E só queria, assim, qual é que é o resultado de evolução desse negócio? Nenhum. É só diversão. E, geralmente, a diversão é uma pasta longe do que seja a evolução. Porque a evolução é neutra. A diversão é, assim, aí tem a evolução distintiva, a evolução mais baixa, o que é a pasta de diversão, a evolução mais alta. Mas, ainda assim, é diversão. E passa longe da neutralidade. E, quando acaba a neutralidade, vai começar aí a tua razoabilidade abstrata. Vamos estender um pouquinho aquilo que você respondeu há pouco. Eu gostei ali. Eu acho que você pode estender mais. Então, eu falei que, de verdade, eu posso enganar a mim, a vocês, enganar você, tudo isso aqui. Mas eu não consigo enganar essa coisa que rege isso tudo, que eu sei que existe. Eu não sei o que é. Eu faço a mínima ideia. Não consigo definir. Eu não tenho consciência ainda para isso. Mas existe. Como isso é avaliado dentro aí, já vai embora. Você percebe que o senhor comentava para mim, quando você fala assim, eu ainda não tenho consciência para isso, em si já é uma demonstração de consciência para isso. É uma consciência que eu não tenho. Não, mas eu vou dizer assim, eu não tenho consciência para isso, em si já é uma consciência para aquilo, porque se não fosse, você faria. Percebe? Percebo. Porque a negação está sempre ligada à afirmação. É só a questão de espaço entre uma e outra. Então, eu vou observar esse espaço. Como é que isso é analisado? Na questão da omissão, principalmente? Onde isso é anotado? Então, isso é muito vasto. As pessoas têm razão, muitas vezes, em não compreender. Porque quem é que fica vendo isso aí? Não, tudo bem, não existe. Não existe, mas, ao mesmo tempo, nós já falamos aqui sobre os lípicas, que são os anotadores. São escribas, não é um egípcio careca anotando. É isso, então. Mas aí as pessoas ficam com essa impressão que nós antropomorfizamos tudo. Nós não estamos num mundo antropomorfizado, porque no momento que se fala, a gente transforma tudo em antropomorfizado. Como é que... Isso se chama uma redução mental para compreender. É o que se faz quando se acorda. Você pega toda uma rotina no astral, no mental, dependendo de onde cada um vai na hora de dormir, e aí a mente concreta traduz com aquilo que ela tem. E pega os universos e coloque caixinhas. Aí fica a impressão completamente maluca. Isso é redução mental para a compreensão. Assim que a humana funciona, enquanto você não está preparado para compreender a vida. Tá, ok. Aí, com relação à questão do registro, da omissão ou da própria devoção, vai depender assim. Quanto mais elevado for o objeto da tua devoção, menos emoção existe na devoção. E a devoção sem emoção, ela é lícita. Porque Deus está acima da razoabilidade. Então, o que é o razoável, né? E quanto mais neutra é a tua devoção a alguma coisa, não a alguém, a alguma coisa, mais perto da não omissão você chega, você tem a ação consciente o tempo inteiro. E essa ação consciente o tempo inteiro não significa intromissão em assuntos. Nem mental e nem físico. Por que o ser humano... Isso é notório, isso aí não precisa nem estudo. Não precisa nem estudo, porque está evidente. Por que o ser humano... Nós já falamos sobre esse tema, mas, poxa, uma hora não dá para falar sobre nada. O que você fala em uma hora? Nossa, é muito tempo. É muita conversa, não dá para falar nada. Nós já abordamos, inclusive, acho que o programa inteiro, não me lembro. Eu já falei que o tubinho está com tilt aí. Está entupido. Nós já falamos sobre egoísmo, acho. Falamos muito sobre isso. Talvez até um programa inteiro sobre egoísmo. Isso não me lembro. Não me lembro também, assim, especificamente, mas o pessoal que está aqui na sala, eu tenho certeza que já vai me ajudar aqui. Por que as pessoas são tão egoístas? egoístas, eu estou generalizando. É uma característica do ser humano. Você tem uma resposta para isso? É que, assim... Não é uma resposta. Não, sim, uma opinião. Uma opinião. Uma opinião. É que, assim, é que as pessoas têm tantos desejos para serem atendidas que não sobra tempo que os outros. que lindo, gostei. Putz, a vida, você é F, hein? Você é com PH, hein? Doze dedos. Como é que é gostei? Gostei e respondeu tudo. Você disse que não tinha resposta, cara. Não deu? Não, seria mil que não, né? Nossa, que maravilha. E, assim, na medida em que você não tem... Anota alguém aí, transcreva isso aí para postar hoje na comunidade. Na medida em que você não tem aquele conglomerado de bocas abertas para alimentar, que são os teus desejos, se sobra tempo e compreensão para analisar e se dedicar para o universo, para os outros seres, aí a coisa fica mais pacífica. Uma lata. Nossa Senhora, como é que eu tenho... Tem tanto... Como é que eu fico com tanto afã de suprir o seu desejo que não tem tempo para os outros? Não faz, exatamente. Isso aqui é maravilhoso. E desde que dê, então, o egoísmo, ele está na exata proporção da inconsciência de si mesmo. Porque quanto mais repém você é dos teus desejos, menos você consegue interagir com o mundo porque não sobra tempo, vitalidade e compreensão de você. Para o mundo, você é cego, surdo, mudo, sabe? Você não se move. Você está congelado em um ponto no universo cuidando de coisas que você mesmo criou. Ganhei o dia hoje ganhei o ano com essa frase aqui. Não, não, sério mesmo. Alguém vai transcrever para mim, por favor, a pergunta que eu fiz por que as pessoas são egoístas e alguém, por favor, a resposta que ele deu. Eu quero publicar uns 100 dias seguidos lá na comunidade isso aqui. É bem engraçado. É bacana esse livro. Isso aí ajuda. Isso aí não é crítica destrutiva. Não, não, não. Eu, de repente, falo por que eu sou espiritualista, eu sou isuísta, um monte de ista, mas eu sou egoísta também. Agora, com o que você falou... Inclusive, as aspirações superiores de cada um também são uma forma de reter o teu tempo e você não se dizer... Não, eu sou zen, eu sei o que tal, e eu quero tal, mas só que você quer dentro do teu mundo, o mundo dos outros, me dança. É como por assim, uma mãe. Vamos supor que a mãe, um ser humano mãe, é o teu eu superior, tá? E o teu superior, a tua mãe, ela adora ler. O teu superior adora pensar, adora se dedicar ao entorno. Só que daí você tem, essa mãe tem dez filhos para cuidar. Ela acorda, vai trocar a falda, dá mamada, comida, vai para a escola, e tal, e tal, e tal, e tal. Quando acaba de dar atenção a todos os filhos, já hora de dormir, ela não conseguiu ler uma linha durante o dia. É o eu superior com relação ao desejo. Aí você, aí então, nesse aspecto, daí, os filhos são egoístas com relação à mãe, porque não deixam nenhum tempo para ela. Então, no caso do ser humano, a alma é egoísta com relação ao espírito, porque você não consegue nem conversar com você mesmo, porque fica o tempo inteiro atendendo, eu quero, eu vou, eu preciso, eu odeio, eu vou, e a vida passa. Na lata, como diz, na lata. É uma coisa simples. Valeu. Nossa, se puxa dele, então, hoje eu tenho, hoje, quem assistir isso aqui depois, que muita gente assiste, vai tomar consciência do porquê é egoísta, puxa, por tudo isso aqui que o Jorge... Às vezes é inconsciente, Mas é ruim, agora passa a ser consciente. Você já falou um monte desse. Agora já não tem... Enquanto você é ignorante, ignora a lei, por exemplo, ela não pode te cobrar, porque você ignora. Você nos acostumará. É isso mesmo. Isso. Agora, a partir do momento que você sabe, você sabe que aquilo lá é uma infração, digamos assim, e você reincide nela, aí ferrou. Perfeitamente. É isso? Perfeito. Então, a partir de agora, a partir de hoje, a partir desse programa, que isso aqui vai estar para todo mundo, vocês sabem que o egoísmo é pensar tanto em si e não sobrar tempo para os outros. E lembra-se que... Que maravilha! Nunca tinha pensado nisso. Aquele caminho do budismo, que é o Hinayana, a pequena barca, onde você primeiro vai pegar e evoluir assim, até a compreensão total do universo e depois se dedicar à humanidade. É o supremo egoísmo, porque você fica buscando compreender o universo e se aprimorar 100%. E aí também é um desejo, é uma expectativa, é um expecto. Não interessa se deseja você comprar um carro novo ou compreender ou ir manifestar. Ainda assim, é um desejo. E não sobra tempo para você ver que a criatura que está passando ali na rua está chorando e não compreende o porquê que a vida é tão difícil porque, na verdade, não é difícil. É isso. Você fica querendo fazer desenhos à mão na vela do teu barco passando por cima dos afogados. Putz! Isso não é fraterno. Isso não adianta. Isso não é evolução. Então, olha, bacana, olha. Putz! Eu fico feliz da vida de ouvir essas coisas aqui porque aí eu desanimo muitas vezes e aí eu recebo... Não, não pode conversa. Isso aí você também, não vai dar uma de bonitinho aqui, não? Não, não. Você desanima muitas vezes também. Não, às vezes eu fico, assim, surpreso com a forma que o mundo se comporta. Então, mas aí você... A gente recebe aqui, a gente recebe umas pinceladas, a gente recebe alguns conhecimentos, alguns insights algumas dicas, né? Isso aí que vai movendo a gente. Então, isso é bacana. Isso aqui que você falou hoje, pra mim, nossa, o senhor valeu o ano aqui. Pra mim, principalmente, né? É pra mim. Claro. Nossa, então, puxa vida. eu não sou. É pra todo mundo refletir sobre isso. Os desejos que eu tenho, assim, eu tenho um desejo, que eu não vou dizer qualquer, né? Sim. Particular, próprio, que eu sou a minha pessoa, mas quando eu vejo que eu tô tendo aquele desejo, né? Aí eu, na hora, né? Eu corto, porque eu penso assim, isso é ridículo eu existir novamente só pra atender a esse desejo que tem a ver com a minha pessoa. Isso é consciência. Né? Isso é consciência. E aí, fora disso, assim, os poucos que tinham em mim morreram de fome, porque eu não desejo nada assim, não me lembro. Aí o que que sobra? Sobra tempo pra caramba, eu venho aqui, converso contigo, gosto de você, a gente conversa, vou tentar arrumar as fãs, e eu vou fazendo o melhor, repartindo da melhor maneira o tempo que eu tenho com todos. Agora, se no meu repartio o tempo que eu tenho com todos, que é ser fraterno, um outro é mais do outro e vai ficar com fome ou revoltado porque eu queria mais tempo, desculpa, o meu melhor é repartir imanamente com todos. Se você é olho gordo, então, aí já é um problema que eu, não é meu. É isso aí. Maravilha. Eu sei lá o que que eu pergunto agora. Não, abraça e vamos almoçar. É isso aí. Vou convidar o presidente para almoçar. E olha aí, vocês vão ficar... Eu não almoço, mas hoje eu vou almoçar com o grego, vamos comemorar e o ano eu vou almoçar. E aqui nós vamos conversar um monte de coisa entre eu e ele que vocês não vão saber. Isso é egoísmo, tá? Isso é egoísmo. Segredos a gente começa a conversar agora. Tchau, hein? Tudo de bom. Tchau, fiquem bem, fiquem em paz. Uma boa vida para vocês. Ai, ai, ai.